Música Um estilo de modificação que tem muito desenvolvimento são os lowriders, aqueles carros que levantam e sobem a suspensão com rodinha e pneu minúsculo, que ficam pulando, isso tem no Brasil também, nasceu na Califórnia, se eu não me engano, os latinos da Califórnia compravam esses carros baratos, esse aqui é um Caprice 82, Chevrolet Caprice, carro que era muito usado para táxi, polícia, carro de empresa, era super barato, aqui tem um Lincoln Town Car, mais novo, 97, então o que o pessoal faz? Compre o carro que é barato, coloca uma pintura espetacular nele, com acabamento de outro mundo, vernizes, cores e outros efeitos que são notáveis, e faz essas suspensões a ar, totalmente controlável, independente, você anda com uma roda levantada e tal, outra no chão, o carro pula, é interessante, não é lá o meu estilo de carro também, com roda pneu tão pequenininho, mas é um negócio chamativo. Ah, rapaz, aqui, aqui um suspiro especial, um Dodge 440 de 64, cara, olha isso daqui, um carro praticamente de arrancada, do jeito que ele era vendido para a rua, para você poder andar na rua com ele, olha lá, tem uma tomada de ar no capô gigante, o Scoop, incrível, né, foi restaurado, lá na empresa de pintura do Dino e do Mou, são duas empresas de duas cidades aqui perto de Detroit, carro com roda da época, olha só, branco fora, interior azul, azul clarinho, conta giros grandão ali em cima do painel, no suporte metálico, parafusado, coisa incrível de muitos anos atrás que tudo era bem simples, esse desenho de coluna ao contrário aí, olha, incrível, carro lindo, 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 esse eu queria ver um lá no Brasil, cadê o Mopar Club, os caras já compraram lá, e aí, turma do Mopar Club, tem um desse lá? Quem é que vai ser o primeiro a ter uma peça histórica dessa no Brasil, hein? Tinha uma equipe de amigos, engenheiros da Chrysler, no começo dos anos 60, aqui nos Estados Unidos, que nas horas de folga, eles aproveitavam para modificar os carros da Chrysler para arrancada, eles se chamavam Run Chargers, tem um livro publicado pela SAE, Sociedade de Engenheiros Automotivos, que se chama We Were the Run Chargers, né? Nós éramos os Run Chargers, eles foram, sem dúvida, os principais responsáveis pela melhoria de estilo dos carros da Chrysler, os Plymouth, os Dodge, porque eles começaram a fazer ficar tão evidente que os carros eram bons, que os carros eram fortes, potentes, que eles chamaram a atenção da mídia, do público, e aí a Chrysler começou a investir mais em design, e aí a gente chegou naquela coisa de Dart, de Charger, de Superbird, aquela revolução incrível que teve, né? É um livro interessante para se ler também. O Marco Antônio Oliveira já falou dele, falou deles num post de alguns anos atrás, também precisa procurar lá no Autoentusiastas Classic, que você vai entender mais o que eram os Run Chargers. Aqui um Ford 32, três janelas, olha lá, três janelas, porque é só, além do para-briso da porta, do lado e o de trás. Olha, o Three Window, motor modernão lá da Ford, escrito Ford Racing lá na tampa de válvula. Olha, eu, carro preto, eu já tive e não aprecio ter um carro preto, mas eu acho que um Hot Rod preto tem tudo a ver, ainda mais se for assim, com rodinha de aço preto e calotinha. Fica realmente perfeito o visual. Tem que ter um outro cara, tem que ter um amigo, um irmão, para ficar limpando o carro para você, né? Ou quem for mais ousado, pedir para a esposa limpar o carro, todo dia, lavar e dar uma enceradinha, para ele ficar sempre brilhando, para você passear com ele. Pessoal, aqui uma raridade, um visitante da Ilha dos Entusiastas. Um Escort, o Mark I, 1972, batizado de RSR V8. Ele é um V8 com 500 HP, que gira 12.500 RPM, câmbio de sete marchas sequencial da Quaife, que também faz diferenciais especial para veículo de alta performance. E esse carro foi preparado lá na Inglaterra, SHP Engineering. Só está escrito ali, a aceleração dele, very, very fast. É um V8 pequenininho, 2,9 litros. Olha lá, a frente dele, por causa desse formato aqui, em volta do farol mais largo, estreita e alarga, é conhecido como dog bone, osso de cachorro. Olha que coisinha invocada, coladinho no chão. Está escrito ali na plaquinha que ele é para as provas de Time Attack, né? Ataque ao Tempo, para fazer tempo cada vez mais baixo em circuitos. Tem um adesivo ali da Córsega. Provavelmente deve ter alguma prova lá na Córsega que tenha carros antigos, carros clássicos. E está aí, olha, um Escort Dog Bone, o Escort de tração traseira, que nunca chegou no Brasil. Magnífico, hein? Magnífico. Do lado, outro carro de uma marca querida nossa também, dos autoentusiastas do Brasil, por causa do Sandero RS, né? Um carro que pode ser considerado um esportivo de verdade. Esse aqui é um Megane, Megane RS, todo imodificado. Tem matéria também sobre o Megane RS, feita no Brasil, pelo Paulo Keller. Procure lá no Autoentusiastas Classic. Tem uma placa bem na frente aqui, não dá para ver direito, mas está aí, olha. Um Megane tubular. Olha só, quem que imaginava aqui em Detroit você ia ver um Renault Megane. E aqui tem um nome importante, ó. Quem conhece é o mundo das corridas, Oreca. Oreca é a equipe francesa que, junto com a Chrysler, preparou os Vipers que correram em Le Mans uns anos atrás. O Miata 90 modificado para a corrida. Corridinha de veículo de produção. Tem outro aqui, ó. Esse aqui tem um V8, cara, olha só. Está bem usado, bem gastinho. Maravilhoso. Está aqui na plaquinha, 1990. Olha lá, pessoal, mais um exemplo do que é o trabalho de educação. Estudantes de 14 a 17 anos fizeram esse projeto. Escola pública do distrito da Grande Excess, né? Excess. Tem aqui também perto de Michigan. Aqui em Michigan, quer dizer. Desculpa. Olha ali, um carro, um caixão. Tem um esqueletinho ali no porta-malas. Está vendo? Chamado de Dragula 2.0. Uma pintura bacana aqui. Esse é um filme, né? Aplicado. A carroceria levanta. Tem ali um chassi tubular. Motor V8. A lápide lá na frente. Os faróis estilo antigo. Como lamparina, tem uma caveirinha lá. Esse é um projeto de estudante. Está vendo só? Escola, escola, educação. É o que precisa mais. Escola, educação. Sempre. Aqui tem livros e catálogos. Eu vou ter que dar uma olhada. Vou ter que realmente dar uma olhada. Já estou olhando. Assim eu vou mostrando para vocês. Muita coisa legal aqui, ó. Livros usados, né? Mercado de livros usados é importante. Sempre tem coisa muito boa. Um livro que tem nas livrarias aí ainda, né? Esse aqui eu tenho em casa, ó. Esse é legal, da Hemings. É um compêndio de testes de mustangues. É isso. Tem arte também. Quadros. Esculturas. Tem coisa que não tem muito a ver. Mas está aqui, ó. Um monte de personagens de desenhos e filmes. Mais miniatura. Pôster de carro, de piloto. Foto. Tem até aqui a Farra Fawcett, né? O famoso pôster da Pantera. É 40 dólares. Nem está tão caro para quem é fanático por coisas antigas. Aqui está cheio de adesivos. Aqui são kits, olha só. Os kits sempre tem bastante gente olhando. Plástico e modelismo. Placas. Mais miniatura. Rotwills de todo tipo. Olha aqui um carro do... É de Big Daddy Rotwills, o Bitnik Bandit. Tem moto também aqui no Autorama. Uma BSA Royal Star 1967. Obra de arte, hein? Muito linda. Do lado aqui, ó. Uma CBX da Honda. CBX é a famosa 6 em linha. Um dos roncos de motor mais maravilhosos que devem existir na face da terra. Dá uma procuradinha no YouTube. Procure CBX 6 Cylinder ou CBX 1000. Vocês vão escutar. Motor incrível. Teve gente que já definiu como o som do juízo final. O som dessa moto. E essa aqui ela está modificada. Tem escapamento diferente. Tem uma pintura mais moderna. E está lá escrito, ó. Cilindrada aumentada para 1147. Tem umas peças de Yamaha misturadas na Honda. Peça de Suzuki. O farol é de Suzuki. Amortecedor é de Yamaha R1. Ou seja, uma moto histórica de motor de 6 cilindros da Honda. Modernizada com peças dos seus concorrentes. Um trabalho bem interessante. E aqui tem uma original. De 1980. A CBX 1000. Tem algumas no Brasil. Eu morei num lugar. Lá no bairro do Brooklyn. Que na frente tinha um estacionamento. E tinha um camarada. Uma dessa lá. Estacionamento coberto. E muitas vezes eu era acordado pelo som desse motor. Quando o cara ligava a moto para ir dar uma voltinha no sábado. Era impossível eu ficar bravo com ele. Porque o som era maravilhoso. Eu acordava feliz com aquele som. Aqui uma Triton. De 66. Também minha idade. Toda customizada. CB1100F. Olha, isso aqui eu não imaginei que fosse ver, hein. Essa é 4 cilindros. É outra. Outra máquina incrível. Dos anos 80. Essa aqui é uma 83. Está ali na plaquinha. Com a carenagem super parecida. Que teve as CB450 no Brasil, né. Aqui Harley. Customizada. Uma outra aqui exageradamente customizada. Uma roda gigante. Gigante na frente. Parece uma roda de carroça. É tão grande. Está na altura da minha cintura. Aqui a roda. Impressionante, né. Aqui na frente tem aquelas motinhos feitas com motor estacionário, né. Motor de gerador. É muito legal esse tipo de construção. É um negócio amador. Mas com padrão de qualidade legal. E tem uma legião de fanáticos aí. Bem bacana. McLaren, hein, gente. Olha aí, ó. Está demorando para aparecer um McLaren, hein. Aqui do lado, um carro da Honda. Das categorias da Emsa. Esse aqui é um da P2. Aqui o nome para a gente saber o que a gente está vendo. Honda ARX03, tá. A categoria P2 da American Le Mans Series. Legal? E aqui um Super McLaren MP4-12C. O modelo que é o primeiro feito depois do F1. Esse carro é 2012 já, olha só. Categoria GT3. Também da American Le Mans Series. Também pode correr nas categorias mundiais de resistência. Mesmo regulamento, né. Um tiro de ciclo aqui. Bem maluco. Esses carros estão aqui no stand da M1 Concourse. Que é uma pista para Track Day e eventos em geral ali em Ponyack. No norte de Detroit. Algumas 20 milhas no máximo. Nem isso. É um lugar que tem... Estão mostrando ali, ó. Tem vários tipos de eventos de apresentação de carro. Curso de direção defensiva. Curso de pilotagem. E etc. Qualquer evento relacionado ao automóvel. Pertinho de Detroit tem uma pista onde isso pode ser feito com infraestrutura e segurança. O M1 Concourse. M1 Concourse.com Não tem patrocínio não, viu. Eu só estou falando para o pessoal saber mesmo e... E aprender aí... Tem muita coisa aqui na região. Para quem gosta de andar na areia rápido. Está aqui, ó. Um BFD Revo. Motor 3 litros com compressor 350 cavalos. Olha aí, ó. Pneu tipo trator na frente. Suspensão de duplo braço triangular. Com mola regulável, amortecedor a gás. Braços longos, né. Cheio de farolzinho de LED no teto, na frente. Ali atrás o pneu para cavocar a areia. Na traseira dá para ver o radiador no alto, que é para não ficar no meio da areia. Ou da terra, se você for andar. Pneu de alta tração. Suspensão de braço arrastado. Ali é um bração azul, ali é longitudinal. Mais dois aqui de localização da manga de eixo. É isso aí. Incrível, hein. Carro bacana mesmo. Dá para ter noção do bichão correndo rápido em cima de duro. Olha só. Não dá, não precisa nem muita imaginação. Aí aqui tem um stand da Eton, que faz muita coisa de transmissão. Tem aqui, ó, um diferencial de escorregamento limitado. Tem um compressor aqui, ó. Em corte, compressor mecânico. Os parafusos aqui que giram. O outro está aqui nesse outro lado. Gira para comprimir o ar tocado por correr. Olha a poliazinha aqui onde vai a correia. Aqui um standzinho da Eton. Uma empresa gigantesca. Está até meio econômica aqui, pelo jeito. Aqui um Mustang Eleanor. Mais uma daquelas reproduções lá do 60 segundos. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Cinza, faixa preta. Um Cadillac maravilhoso. No Brasil fica conhecido como Preto Cadillac. Essa pintura muito brilhante. Ele é 54. Tem uma personalização aí de interior, olha lá. Banco que não é interiço, que segura seu corpo nas curvas. Painel é original, mas tem console, coisa que não tinha. Volante pequeno. Pelo jeito, ali, cambia o manual, olha. Não dá para ter certeza, mas parece. Tem aqui um Tail Finn, que ainda era discreto nesse ano, né. Logo depois exageraram. A aletinha, que no Brasil era o rabo de peixe. Não tem nada a ver. Eu já expliquei isso aí em texto. Nada a ver rabo de peixe. Era aleta de cauda. Isso era inspirado em aviões e foguetes. Nunca em peixe. Isso daqui é muito, 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 muito louco. É um Chrysler Imperial. Um carro grandão. 59. Só que esse daqui era encurtado. Tem um entre-eixos minúsculo aqui. Entre-eixos de carro pequeno. E tem esse balanção traseiro longo. E lá na frente também. Então, tudo exclusivo. Tudo diferente com elementos básicos do Imperial. Olha só essa lanterna. Esses dois enfeites do lado. Destacados da carroceria. Isso era original do Imperial. Só que aqui está tudo customizado. Janelinha basculante ali. Na capota. Aqui na placa aqui do... Explicando o que é o carro. Está falando que tem 10 mil horas de trabalho. Nesse carro. Tá? Então... Dá pra ver que é um trabalho extenso mesmo. Deve ter uma premiação aqui. Esse aqui eu acho que pra... Customização pesada deve ser... Se não ganhar, deve chegar perto. Mas é inacreditável. Esse nome aqui... Quem curte carro americano conhece. Lingenfelter. É um preparador... Famosíssimo. Vários V8s aqui. Da turma dos mil cavalos. Empresa de engenharia. De alto gabarito. Olha aqui. Aqui é os cabeçotes especiais. Aqui os dados deles. Olha só. Duto... Trabalhado. Válvula gigante. Modificador de motores Chevrolet. Tá, pessoal? Duas válvulas por cilindro, só. Aí aqui tem... Mustang... Antigo. 67. Tá... Restaurado com uma pintura... Inacreditavelmente brilhante. No azul claro metálico. Um Fastback. Outro Mustang aqui. Um Mach 1. Desenho... De... Decorativo, né? Do Mach 1. Famoso Larry Shinoda. Ai... 69. Aqui é o famoso Marty Report. Esse Marty é o sobrenome de um cara. Tá ali, ó. Kevin Marty. Qualquer carro Ford, Lincoln, Mercury, Ford, ele... Ele consegue informação, faz a sua ficha do carro. O número de chassi, tudo que tinha no carro originalmente. Quanto que foi produzido igual o seu. Quanto que custava quando era novo. Tem foto da produção da plaqueta. Que vai no carro. Assinado por ele. É um trabalho que ele começou uns anos atrás. É um camarada lá do Arizona. Que ele tem acesso a todos os arquivos da Ford históricos. Pra poder fazer o famoso Marty Report. Ali, ó. MartyAuto.com. Ele deve fazer isso, sem dúvida, pra qualquer país do mundo. Trabalho bem legal mesmo, de você ter documentado o seu carro. Um Camaro também, maravilhoso. Um motor 572. Um motor crate, né? De peças da GM. Um motor original GM, vendido pra preparação. Corvette, novo. Ah, esse Monte Carlo aqui eu vi numa revista Rock Road. Saiu alguns meses. É um Laguna. Não é um Monte Carlo. 73. É um conceito também de modernização. Usando peças originais da Chevrolet Performance. Ficou simplesmente magnífico, hein? Vamos ver qual que é o motor dele. Pode ter vários aqui. Tem a listinha de motores, tá? Esse aqui acho que é um LT5. Olha aí. Um carro velho, barato, um Laguna. Totalmente modernizado, tá vendo? Chevrolet Performance. Colorado Bison. Que eu mostrei lá no Nias, né? O salão de automóvel do Detroit. Aqui foi no mesmo lugar. No Cobo Center. A Bison é a... É a Colorado de off-road extremo, né? Da GM. É isso, pessoal. Amigo autoentusiasta. É isso, amigo autoentusiasta. Autorama é uma exposição grande. Tem muita coisa bacana. Eu juntei aqui um pouquinho de literatura especializada. Ainda tem mais um pouco de diversão aqui em casa. E tô agradecendo a vocês a nossa audiência e a leitura do site autoentusiastas.com.br. Não deixe de dar a passada pelo site e assistir sempre os nossos vídeos. Tem muita coisa interessante, muita coisa variada. E eu posso dizer que a gente se diverte. Um abraço para os amigos e para quem está chegando agora que a gente ainda não conhece. Tchau. Valeu. Juvenal agradece. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.